Música Deputado bancar afetelín António Nubianco Ateten, Presidente da República e a competência onde promulga a lei eleitoral, bem-vindo a Presidente e a promulga, significa Presidente Viola Niedever. Nós somos afetados que os promulgamos a lei, eles são parlamentares. Nós somos afetados que a lei eleitoral, a Constituição veta. Quando confirmação, reafirma votos, ato virgula e ponto de lei eleitoral, não dever, os direitos não, dever ato por vulga. Então, o Presidente diz que a Constituição, a Constituição eleitoral. Se a Constituição eleitoral, então, não é tempo por vulga, depois confirmação de votação, não é nem a pouco. O processo de votação lá também sabe. Também depois de a marca presença em Ndebané, um terço lá, dois terços. Dois terços, não é, tu ir lá, 44 dias. Mais bem, mais, né, 61. Não é quorum deliberativo 61. 61, 65, então, liu-te, não é, dois terços, não é. Agora, a Constituição exige, fala, de hã, exige maior absoluta, mais de maior absoluta. Mais de maior absoluta, não é 34 dias. 34 não é maior absoluta, mas mais, verete, 35, 33, 37, não é mais de. É prensa. Também, resultado, não é 37 votos a favor. Mais bem, deputado bancário da CNRT, patrocínio Fernandes Ateten, Presidente da República, lá precisa promulgar a lei eleitoral, também a lei refere a Mateona e ao Parlamento Nacional. A lei eleitoral, né, a República, lá precisa questionar, não é, também, né, o Presidente, lá precisa promulgar, também, lei, né, tu ir Constituição, que atacam, quando a tu confirma, lei, ruma, leu, 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 sir, né, be, tama e reconstituição, artigo 95, né, be, competência exclusivamente do Parlamento Nacional, né, 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 a TTC tem que precisar, votos favoráveis, né, dois terços, rocideputados presentes. Então, é um momento, né, deputados presentes em 61, dois terços de 61, né, tem que 41 votos favoráveis, mas foi considerada, lei, né, confirmado, que, ou, nós, o Parlamento, lá precisa, Haruka, também, o Presidente da República, ou, de, até, te deixam, não, nem, Haruka, de tal rede, comunicação, Haruka, carta, vai, de, han, lei, né, lá, confirmado, roto, né, bem, lá precisa, o Presidente da República, lá, compreende, vai, de, vai, promulga, falha, aí, dano, né, né, todos os matem, de, an, aí, o Parlamento Nacional, tamo, a Beira, quando, lá, retam votos favoráveis, dois terços, os deputados presentes, né, lei, né, matem, na, aí, né. Enquanto confirmação voto, lei eleitoral, o Parlamento Nacional passa, o voto a favor, Tolonulo Resingito, contra Ruanulo Resingroa, abstenção, Ruan. E, alor, no Ruanulo Resing, tolo, fulano, em março, o Parlamento Nacional, haru que higas lei eleitoral, ba, Presidente da República, me beto horas, né, se dá o que retam promulgação. Zé Miro Santos, Dulce da Costa, Jemen.